Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain, que nesta semana traz para vocês o que esperar aí no quarto trimestre de 2023, o último trimestre do Bear Market. E aí pessoal, o que vocês estão esperando? Quer saber o que o professor está esperando? Se liga aí! Mas antes de entrar na análise, não se esqueça de deixar o like para o professor aí, para ajudar o professor, dar aquela força na divulgação das análises on-chain. Então veja pessoal, estamos passando por uma pequena correção neste exato momento. Nós temos aí como suporte, suporte 26.200 dólares, está bem? Não acredito, talvez que nem toque nesses 26.200, não acredito que vá perder também esse suporte, está bem pessoal? O que eu estou esperando então para o quarto trimestre de 2023? Estou esperando que o Bitcoin vá buscar a zona dos 31 mil dólares. Então, observando o tamanho dessa resistência aqui, estou achando muito difícil superar essa marca nesse trimestre agora. Então, é uma boa região para poder aí realizar quem estiver comprado, está bem pessoal? Eu vejo dois problemas principais aí, vejo que a derivada que eu calculo aqui está dando muita resistência, então acho difícil passar. E também para quem faz análise gráfica aí, já deve ter percebido que pode formar um oco nessa região, que pode formar um topo duplo nessa região. Então, acho que vai ser uma região problemática. Muita gente vai desistir quando chegar neste exato momento aí, está bem pessoal? Então, fique de olho aí para a gente não perder dinheiro se aconteceu o que o professor está observando aqui, está bem? Então, vamos esperar terminar essa correção a curto prazo, ver se vai segurar nesse suporte aí, para depois a gente poder fazer essas entradas, está bem? E como é que está a saúde da rede? Veja só que a saúde da rede não está muito legal essa semana, está bem pessoal? Então, a primeira coisa que eu observo aqui é o número de transações. O número de transações caiu da semana passada, que estava na média de 467 mil transações, caiu para 327 mil transações diárias, na média de 7 dias. Isso significa o quê? Significa uma queda de 30%, uma queda bastante acentuada, principalmente por causa do mercado de ordem, que está perdendo força nesses últimos dias, está bem? Também observo aqui junto com vocês o número de endereços ativos, também o número de endereços ativos tem uma pequena queda, ele chegou a mais de um milhão de transações diárias. A gente estava na semana passada com 1 milhão e 56 mil transações diárias e agora nós estamos com 1 milhão e 23 mil transações diárias. É uma coisa muito grande, está bem pessoal, de endereços ativos aí, mas nós tivemos uma pequena queda de 3% essa semana. Uma queda muito acentuada também a gente observou nos novos endereços, então, ou seja, os novos jogadores, os novos players chegando aí, o pessoal que está começando a aprender sobre Bitcoin também teve uma queda acentuada essa semana. Na semana passada estava em 530 mil carteiras novas sendo abertas e agora nós estamos com 408 mil carteiras, uma queda de 23%. Então, veja que esses três índices estão caindo. O único índice da saúde da rede que não está caindo é o hash rate, que mede aí, então, a força dos mineradores na busca dos seus bitcoins. Eles chegaram a bater alta histórica no final de setembro, lá para o dia 20 de setembro, depois caiu um pouco. Nós estávamos com 403 hexahashes na média de sete dias por segundo e agora nós estamos com 414. Então, nós tivemos um aumento aí de 2,7%, mostrando que os mineradores continuam trabalhando em busca dos seus bitcoins. Quando eu observo a força compradora e a força vendedora, eu estou vendo um leve equilíbrio entre elas. Então, quando a gente olha aqui as moedas inativas para mais de um ano, essas moedas estão em equilíbrio. A gente estava com 68,6% do supply inativo e agora está em 68,6%. Então, mais ou menos estável aí, tá bem, pessoal? O que fez o preço recuar um pouco foi uma entrada de bitcoins que ocorreu. Então, eu estou aqui mostrando para vocês a entrada de bitcoins nas exchanges, tá vendo? Utilizando o gráfico aí da CryptoQuant. Então, vejam que a gente já tinha uma tendência, vocês olhando a linha amarela aqui, vocês vão observar a média de sete dias, já tinha uma tendência de aumentar o inflow e o que a gente observa, quando eu olho mais próximo aqui, vou colocar no bloco para vocês verem por bloco, vejam o que eu estou observando aqui. Nós tivemos um spike, tá vendo? Tivemos um spike bem quando o preço chegou lá naquela região de 28 mil e poucos dólares, nós tivemos um spike aí de aproximadamente 10 mil bitcoins entrando nas exchanges e isso fez o preço recuar aí da região que estava lá em 28 mil e 500, mais ou menos recuando agora para 27 mil e 500, então recuando aproximadamente mil dólares. Isso dá para observar também quando a gente olha o balanço nas exchanges também, então aqui está o balanço de bitcoins nas exchanges, então até o dia 2 a gente estava com 1,83 milhões de bitcoins e foi agora, está vendo? Para 1,84 milhões de bitcoins, exatamente esses 10 mil bitcoins que entraram nas exchanges e que foram colocados à venda, que acabaram pressionando o preço do bitcoin. Uma notícia boa que nós temos na rede é que nós temos as transações não confirmadas, caíram muito, está vendo? Nós estamos só com 37 mil transações represadas, é um bom momento para fazer sabe o quê? Para fazer aquelas mudanças de carteira, passar um pouco do que você tem de bitcoin para carteira fria, veja que transações sem prioridade estão com 2,7, está vendo? Muito baratinho, chega a 8 centavos de dólar e se você quiser um pouco de prioridade, você vai pagar aí 35 centavos de dólar, está um ótimo momento para fazer isso, por quê? Porque a gente está passando agora por essa última transição do bear market, no começo do ano que vem vai começar o nosso bom e famoso bull market. O resumo da ópera então é, estamos passando por uma pequena correção neste momento, nós ainda vamos em busca dos 31k nesse último trimestre e depois eu vou esperar uma correção grande dele no começo do ano, então imagino que lá para final de janeiro, começo de fevereiro, em fevereiro mais ou menos, nós vamos ter a última oportunidade antes de começar o bull market para fazer uma boa compra aí e conseguir fazer 500, 600% durante esse bull market de 2024, 2025. Então meu guerreiro, se você aguentou até aqui, aguente mais um pouco que o momento seu está chegando. Espero que esses dados ajudem você nos seus trades dessa semana, espero que você consiga ter uma ótima semana e nos vemos na semana que vem.